Música Vamos falar o Oxum? Bora aí, eu! Canto Oxum Alivia meu coração Me tira da solidão Me traz paz Canto Oxum Alivia meu coração Me tira da solidão Me traz paz Eu vi mamãe Oxum Cantando na cajueira Dançando toda passeira Tão linda como ela faz E quando ela canta Xangô senta na pedreira Oxum sim lá na pedreira Nem perto não venta mais Amém eu, minha mãe Amém eu, mamãe Oxum Amém eu, moça bonita Demais Amém eu, minha mãe Amém eu, mamãe Oxum Amém eu, moça bonita Demais Dançando 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 Me traz paz, canta Oxum, alivia meu coração Me tira da solidão, me traz paz Canta Oxum, alivia meu coração Me tira da solidão, me traz paz Eu vi mamãe Oxum, cantando na cachoeira Dançando toda faceira, tão linda como ela faz Enquanto ela canta, Xangô senta na pedreira Oxóssi lá na rimeira, nem vento não venta mais Aê, eu minha mãe, aê, eu mamãe Oxum Aê, eu moça bonita, demais Aê, eu minha mãe, aê, eu mamãe Oxum Aê, eu minha mãe, aê, eu moça bonita Agora com vocês a palavra, canta Oxum Canta Oxum, alivia meu coração Me tira da solidão, me traz paz Canta Oxum, alivia meu coração Me tira da solidão, me traz paz Canta Oxum, alivia meu coração Mentira da solidão, me traz paz Canta Oxum, alivia meu coração Mentira da solidão, me traz paz Canta Oxum, alivia meu coração Canta Oxum, alivia meu coração Mentira da solidão, me traz paz Aê, eu minha mãe, aê, eu minha mãe